É um programa que Serralves concebeu em homenagem a esta compositora norte-americana e também uma forma de trazermos mais visibilidade ao trabalho e à vida desta artista. E também um aprofundamento do conhecimento, do trabalho que ela fez e que é muito complexo. Nesse sentido, concebemos um programa que consiste em vários momentos, nomeadamente um seminário, a projeção de um filme e concertos ao longo de três dias. Marianne Amasher foi uma artista e uma compositora movida por um espírito profundamente experimental e que foi visionário em muitos aspectos da criação artística. Ainda nos anos 60, já Marianne Amasher fazia concertos em que trazia sons de vários locais remotos para um único lugar. Isto muito antes da World Wide Web ou da Internet. Nos anos 70, trabalhava com Marvin Minsky, não-sintetizador, que usava princípios de inteligência artificial. E isto são apenas alguns exemplos do espírito pioneiro desta artista. Marianne Amasher esteve em Serralves em 2002, num momento que faz parte da história das artes performativas de Serralves e que também é celebrado neste programa. Em 2002, ela apresentou um projeto chamado The Sounding of Casa de Serralves, Supreme Connections. Foi um projeto que ocupou a Casa de Serralves durante dois dias e que se fundamentava em dois eixos principais do trabalho de Amasher, que são as séries de trabalhos que Amasher denominou como Music for Sound Joint Rooms e Mini Sound Series. Nestas séries de trabalho, Amasher usava a arquitetura dos espaços como forma de propagação do som. Portanto, as colunas eram viradas para as paredes, enfiadas em armários, viradas para o chão, de forma ao som ser propagado através da arquitetura dos espaços. azamワ SJWF Escintando também em realizado Gosling Legenda Adriana À Ahhh Legenda Adriana Ángel